Aquela história de São Pedro à Porta do Paraíso, com o livro da contabilidade divina nas mãos, foi inventada por um tremendo de um agiota. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Na Porta do Paraíso está aquela criança que nem consulta livro, nem pergunta nada. Só abre um baú enorme, onde estão guardados todos os brinquedos inventados e por inventário diz. Escolha um para brincar comigo. Quem ficar feliz e souber brincar, entra!